Se um homem te chamar pra ir no cinema, recusa na hora e foge. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. Tá conhecendo aquele cara no aplicativo, alguém te indicou ele, sua amiga, olha, esse cara é incrível, vou unir vocês, amiga cupido, ou foi no Instagram, ou vocês se conheceram e trocaram contato e tá legal pra caramba, talvez vocês nunca saíram e aí ele vai lá, e aí, tudo bom? Vamos no cinema, tal dia, tal filme, pô, tô mó animado, eu busco você, ou a gente se encontra lá, ou você me busca, aquela coisa toda. Ou então, vocês já saíram uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá no começo, é isso que eu quero te dizer. E aí ele te chama pra ir no cinema, não vai pro cinema. Ah, e se você tá namorando, tá casada, escuta isso também, porque vai aprender muito com esse vídeo. Eu acredito que você vai aprender muito com esse vídeo. Quando alguém te chamar, em qualquer situação, vamos no cinema, principalmente no começo, se vocês nunca saíram, ou se são as primeiras saídas de vocês, vamos no cinema, você fala assim, não, não vou pro cinema. O Ítalo falou pra ir não ir no cinema, eu não sei nem porquê, mas eu não vou. Calma, vou te explicar o porquê, você vai saber porquê. Agora, a resposta é a mesma, não vai no cinema. E por que não ir no cinema? Eu vou te falar, vamos lá. Primeira coisa, pensa bem, quantos cinemas esse cara já foi? Quantos cinemas com mulheres diferentes que ele tá conhecendo, ou com ex-namoradas, quantos cinemas esse cara já foi? E presta atenção, se esse é o primeiro convite que ele te faz, ou um dos primeiros que é te chamar pra ir no cinema, esse é uma das armas que ele tem, os truques que ele tem na manga pra te chamar. Porque no começo a gente sempre mostra o nosso melhor. Se no começo ele te chama pra ir no cinema, é porque ele não fez isso a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez, nem a décima vez. Esse cara faz isso sempre. Então, não tope ir no cinema, porque se você fizer o que todo mundo faz, você não vai se destacar. Você vai ser só mais uma que esse cara levou pro cinema. E o seu intuito não é ser só mais uma, porque você não é só mais uma, você é a mulher de alto valor. E agora outras razões. Pouco contato visual. Contato visual é uma das coisas que mais geram conexão. Você vai sentar de um lado, ele vai sentar do outro, vocês vão ficar lá uma hora, duas horas, duas horas e meia, dependendo do filme, se for vingadores, não sei o que, não sei o que lá, vão ficar quase três horas olhando pra uma tela. E aí, a energia vai enfraquecendo, a conexão de vocês vai enfraquecendo. E aí depois, o que vocês vão fazer? Ah, vai lá no carro, faz uns beijinhos ali, não sei o que. Cara, você perdeu três horas da sua vida, duas horas da sua vida, sentado numa sala de cinema e sem contato visual. Vá pro lugar onde tenha contato visual. Porque contato visual é uma das coisas que mais conectam. Vá pro lugar onde você consiga usar a escalada da conquista. O que é a escalada da conquista? Contato visual. Manter o olhar. Segundo, sorriso, onde você possa sorrir pra você causar essa sensação de caramba, é bom estar com essa pessoa. O sorriso conecta, o sorriso diz como é bom estar com você. O sorriso diz, eu te aceito como você é. Segundo, mandar seus indicadores de interesse, fazer seu charme, né? Passar a mão no seu cabelo, fazer a triangulação. O que é a triangulação, gente? Falei isso num vídeo. Eu vou explicar agora pra você. Olha pro olho, olha pro outro. Olha pra boca. Aí depois olha no olho de novo. Olha só, no cinema dá pra fazer isso? Não dá pra fazer isso. E depois, qual que é o próximo passo da escalada? Conversar. Gente, vocês vão ficar duas horas sem conversar. Três horas sem conversar. Meu Deus, você tá perdendo um ouro. O primeiro encontro é o santo graal dos encontros e você vai no cinema? Não, faça isso. Você não consegue conversar. Então você vai estar forte pra conversar e se conectar com ele. E depois, o golpe de misericórdia, que é o toque. No cinema, tá. Vocês vão até se encostar e vai beijar gratuito. O que é beijar gratuito? Eu já beijei gratuito. Tava no cinema, não tem como conversar. Aí eu falei uma coisinha ou outra, fui chegando e consegui beijar. Agora é um beijo gratuito. A gente mal conversou, entendeu? Então, o beijo tem que ter esse efeito de escalado. Ele vai conversando. Nossa, eu mereci esse beijo. E quanto mais conexão emocional, grava essa palavra, quanto mais conexão emocional, o beijo fica muito melhor. É igual fazer sexo com quem você tem sentimento, tem emoção. É muito melhor. Então a conexão emocional, ela consegue ser trabalhada. No cinema não dá pra trabalhar. Conexão é só com os vingadores lá, com o filme que tá passando. E como negar? A pergunta, como negar? Ó, não vou no cinema que o Ítalo falou, não, não fala isso. Você pode fazer o seguinte, olha só. Ah, eu adoraria. Eu vou até anotar no meu caderninho pra gente realizar esse fetiche seu. Olha que brincadeira. Olha como você tá brincando com ele, sabe? Só que você vai falar o seguinte. Que tal a gente ir pra um lugar ABCD dessa vez? É incrível. Aí fala que lugar é incrível. Você não vai se arrepender, tá? Eu boto minha mão no fogo por esse lugar. Acabou. Pronto, resolveu. Você, de forma leve, falou que não queria. E ainda deu uma brincada. Olha, eu vou realizar esse fetiche de ir no cinema, de te levar no cinema. Fala assim, sabe? Mas que tal dessa vez a gente ir no tal lugar, tal, é o meu lugar preferido aqui na cidade. E sempre quando você for falar das suas coisas, enalteça. Se é o restaurante que você escolheu, é o melhor restaurante da cidade. Por que é o melhor? Porque você que escolheu. Você é a melhor. Ah, é o melhor bar da cidade. Então é o melhor bar. Por quê? Porque é eu que escolhi. Eu vou estar lá. Então, automaticamente, se não era, já se tornou o melhor bar. Você entendeu? É um raciocínio que você tem que ter. Agora, se você quiser ir além, eu vou te indicar o meu método nose para encontros. É o meu método secreto. Secreto nem tanto, porque eu já gravei uma aula completa aqui no YouTube. Procura assim, Ítalo, método nose, Ítalo, infalível, encontros, você vai achar. O que é o método nose? O encontro incrível. Tiro, porrada e bomba, ele tem que ter quatro ingredientes. N, novidade. E lugares que ele nunca foi. Ou seja, não é o cinema. O, oportunidade. O que é isso? Sair com você tem que suar uma oportunidade. Por isso você não tem que estar disponível. Por isso você não tem que aceitar no primeiro chamada dele ou em cima da hora. É uma oportunidade sair com você. Por isso que eu falo, ó, vamos no melhor lugar da cidade. Porque eu, sair comigo é uma oportunidade. Você está entendendo isso? É, se o encontro tem que ser sensorial. Escalada da conquista. Olhar, sorriso, toque. Uma música boa, ó. Auditivo. Um cheiro bom. Uma comida boa. Sensorial. Tem que brincar com cinco sentidos. E é emocional. Lembra? Conexão emocional. Se não tiver emoção, não vai rolar. E no cinema vocês vão ficar parados lá. Então tem que ser emocional. Emoção é o quê? É uma conversa. Talvez é um pôr do sol. É uma dança. É fazer uma coisa diferente. Fazer algo pela primeira vez é muito emocional. Fica muito gravado na gente, né? Então é brincar e usar as emoções. É o método nose. Usa ele nos seus encontros. Sempre. Novidade. Oportunidade. Sensorial. Sensorial e emocional. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu tô gerando valor pra você. Clica aí. Se você gostou, claro, que aí eu entendo que esse vídeo fez sentido e vai te ajudar de alguma forma. Tá bom? Clicou? Ótimo. Comenta aí o que você achou e quais são os lugares que você sempre vai e que o cara fica maluco dentro da roupa. Eu vou adorar ler os comentários, tá bom? E se inscreve no meu canal. Clica em se inscrever. Tá vendo esse botão vermelho? Clica nele agora. Se inscreve no canal pra você se juntar à tribo MAVE. Tribo Mulheres de Alto Valor. E quando você clicar nesse botão vermelho e se inscrever, vai aparecer um sininho aí. Clica nesse sininho, badala esse sininho pra toda vez que eu vir aqui quebrar o Código dos Homens você ser notificada, tá bom? E agora, pra gente acabar, vai no meu Instagram. Instagram, arroba Italo Ventura. Instagram, arroba Italo Ventura. Mas por quê? Porque lá a gente vai se conectar. Aqui eu dou gravo vídeo, faço aula. Lá eu mostro o meu dia a dia. O meu dia a dia mesmo com os meus filhos. O Bento, a Selma, minha esposa linda, a Flávia. Lá eu faço live. Trago convidados nas lives. Respondo perguntas, faço enquete, posto coisa inédita. Então vai lá pra gente se conectar. Arroba Italo Ventura no Instagram, tá bom? Bom, dito tudo isso, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!